Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário, hoje não no trajeto do trabalho, mas aqui em minha sala, no meu escritório, e vamos bater um papo sobre aumento de impostos, coisa que o governo gosta muito. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, inscreva-se, verifique a notificação, compartilhe nos grupos de WhatsApp, deixe um comentário ao final, porque aí o YouTube manda para mais pessoas, esse tipo de coisa. Além do que, não deixe de passar, passe, em nossa lojinha, armariabr.com, link na descrição, todo dia produtos muito legais, com preço no chão, vale a pena conferir, sempre lá. Mas o assunto que eu quero tratar hoje, inclusive recebi várias mensagens, hoje foi o dia das mensagens, várias mensagens aí no Instagram, no WhatsApp, nos comentários dos vídeos, enfim, por todo o canto. Pessoal me perguntando se era verdade a notícia de aumento de impostos para armas de fogo. E aí eu fui, obviamente, pesquisar e encontrei, pasmem, pasmem, do InfoMoney, governo prepara decreto que praticamente dobra o IPI de armas de fogo e munições. Dá uma lida aqui nessa matéria para ver como é que fica. Ele diz o seguinte, decreto eleva de 29,25% para 55%, ou seja, de quase 30% para quase 60%. Vai praticamente dobrar, dobrar o valor do IPI, o que já era um custo altíssimo. Inclusive, o CEO da Tauro, o Salésio, já disse várias vezes na internet que para cada arma que a gente compra, duas ou três vão para o governo em impostos. Eu acho que duas. Duas vão para o governo em impostos. Então, se já vai dobrar aqui a alíquota só de um imposto do IPI, realmente vai ficar bem mais caro. A propósito, essa não é o único imposto. O IPI é Imposto sobre o Produto Industrializado. Mais pesado ainda, pelo menos antes, do que o IPI, era o ICMS, que é estadual. É o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Inclusive, vou deixar uma página aqui, bem legal, para vocês acompanharem. Não estou sendo patrocinada nessa página, a Tax Group é uma tabela de ICMS em 2023. É muito fácil. Se você quiser saber o ICMS de um produto, basta você procurar o seu estado. Aqui, por exemplo, vamos procurar aqui Pernambuco. Eu venho aqui, ele já vai lá para baixo. E aí você coloca, por exemplo, como eu já estava procurando aqui, armas. E aí eu descubro que em Pernambuco, armas têm alíquota de 29%. É bom a gente saber quanto paga de imposto para nossos políticos e, principalmente, para quem é cada imposto. O ICMS, como eu acabei de mostrar, é para os estados. O IPI é um imposto federal. É para a União, é para o seu Haddad faz o L, faz o L, picanha com cervejinha. Toma a cachaça, cara. Então, eu vou ler aqui um pouquinho essa, para a gente ir conversando essa matéria do, da Infomoney. E diz o seguinte. O Ministério da Fazenda prepara um decreto que praticamente dobra o imposto de produtos industrializados, IPI, que incide na comercialização de armas de fogo e munição, conforme minuta obtida pela Reuters, justificando que a medida é necessária para gerar um aumento de arrecadação e reduzir a criminalidade. Pasmem! Eles querem aumentar o imposto para reduzir a criminalidade. E, ora, e o traficante e a criminalidade compram armas legalizadas? Eles pagam, eles passam no sistema tributário nacional, no sistema financeiro regular? Não. Até onde se sabe, pelo que se tem notícia, eles não estão nem aí. Se a arma vai pagar imposto, se é 100%, 200%, porque eles compram fora. As armas vêm pela fronteira, contrabandeadas. E, a propósito, eles estão um pouco se lixando. Se um fuzil, por exemplo, T4, pulou de 10, 12, 14 mil para 16 ou 20, ou se um T10, por exemplo, é 28, 29 mil, como é aqui para Pernambuco, eles compram essas armas a 40, 50, 60 mil reais. Por quê? Porque eles vão lucrar muito, muito mais, fazendo a defesa da mercadoria que vendem e afrontando, obviamente, conflitando com os seus adversários, com os seus rivais. Quem nunca viu aquelas munições traçantes passando de um morro para outro lá no Rio de Janeiro? Pois bem, eles não estão nem aí com o imposto do IPI, se vai aumentar, se vai dobrar ou triplicar. Agora, a segurança pública, e jogam essa conta sempre nos CACs, que os CACs fariam, teriam essa pecha de fazer a segurança pública, quando, na verdade, isso não é, nem há indícios disso. Os CACs, muito pelo contrário, eles praticamente se escondem, não porque estão ilegais, mas com medo, porque não conseguem fazer, por exemplo, uma reação. E ninguém nunca sabe quando é realmente a polícia ordeira que está lá para proteger o cidadão, ou quando aquela situação é uma simulação, ou mesmo quando é uma agressão direta, numa saídinha de clube, ou numa saídinha aí de casa, no sentido do clube, para quem tem rotina certa, e não deveria ter. Então, essa questão de aumentar imposto para diminuir a criminalidade é uma bela de uma falácia, né? Porque aumentando o imposto, quem mais é prejudicado são as pessoas de menor poder aquisitivo, que gostariam e preenchem os requisitos de cidadão de bem, que inclusive, cidadão de bem, para quem me pergunta com frequência, quem é o dito cidadão de bem? Pessoal, cidadão de bem nada mais é do que aquela pessoa que consegue tirar as quatro certidões negativas criminais da justiça estadual, sertão negativa criminal, negativa criminal da justiça estadual, da justiça federal, da justiça militar e da justiça eleitoral. Ou seja, o camarada que consegue retirar as suas quatro certidões negativas, ele não teve problema com ninguém, com qualquer pessoa, ele não respondeu o processo. E só que essa pessoa é o famoso e o procurado e o dito e o difamado, muitas vezes, cidadão de bem. Então, se você teve problema com a justiça criminal, não vai sair sua certidão. Mas a maioria, graças a Deus, a maioria das pessoas não tem esse problema com a justiça, levou sua vida em paz, tranquila, e aí, obviamente, precisando das certidões, saem todas, por exemplo, por acaso e por exemplo. Então, esse é o cidadão de bem. Para essa pessoa que precisa de uma arma, inclusive, se essas pessoas são pessoas de baixo poder aquisitivo, vão realmente sentir o peso do aumento de quase 30% apenas em um imposto no IPI. Então, o que se pretendia comprar uma arma para sua defesa pessoal, inclusive, às vezes, até por necessidade, não é nem para o esporte, é para a defesa pessoal, por necessidade, aí vai encontrar mais um obstáculo do governo do amor, que só pensa realmente em dinheiro. Para dinheiro, eles são feitos mosca no mel, para não dizer... Mosca no mel, não. Abelhas do mel, para não dizer moscas na... Então, eles fazem tudo para arrecadar. Tudo para arrecadar. E essa é mais uma das medidas. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Preparado pela Receita Federal, o pedido do ministro Fernando Haddad, é aquele que está taxando até biliro da China, né? Está até biliro da China, ele está taxando. Diz aqui... O decreto eleva de 29,25 para 55 alíquotas sobre revólver, pistolas, espingardas, carabinas e spray de pimenta e outros equipamentos. Pessoal... Quem é que usa spray de pimenta? Os cactos? Não, os cactos nem compram esse negócio aí, ó. Essa conta vai bater no colo dos governadores, que, inclusive, já estão pedindo pinico ao Estado há muito tempo que não vem repassando as verbas prometidas na campanha. As prefeituras e os governos estaduais, eles estão passando sufoco e ainda vão ter que encontrar mais 30%, quase, de imposto na compra dos equipamentos de um setor da sociedade, que é a segurança pública, que é extremamente sensível. Agora, respondam para mim. Quem é que mais precisa? Lógico, todo mundo precisa, claro. Mas quem é que mais precisa da segurança pública? Da polícia? Vamos trocar segurança. Porque toda vez que se fala em segurança pública, quer atribuir essa conta aos cactos, quando nada tem a ver com segurança pública. Então, somente praticam o esporte, o colecionamento e o manejo lá dos javalis, para preservar as plantações. Nunca soube de CAC correndo atrás de bandido aí com arma de acervo, né? Então, mas sempre cola. Então, há quem mais vai prejudicar quando se aumenta o imposto das armas que são para a segurança pública, ou seja, as armas das polícias? A meu ver, o mais prejudicado aí é o cidadão que realmente precisa das polícias, que a criminalidade está batendo na porta, na porta da escola, na porta da sua casa, próximo ao seu comércio, né? Quem tem sua bela vida confortável, pouco, e aí, me desculpem se parece arrogância, mas pouco precisa da polícia. Pouco precisa da polícia. Salvo casos muito pontuais e eventuais. Quem realmente precisa da polícia é a população de mais baixa renda, que é prejudicado por uma medida dessa que só aumenta o preço das armas legais. Só aumenta o preço das armas legais. Pois bem, o texto acompanhado pelas justificativas do Ministério foi encaminhado para a Receita Federal ao secretário-executivo da pasta, Dario Durigam, na noite desta quarta-feira, antes de ontem, hoje é sexta, né? A propósito, hoje é 27 de 10 de 2023, para ficar uma referência, pela Receita Federal. A Receita disse que não vai comentar. O plano prevê edição de medida que não vai depender do aval do Congresso, ainda neste mês, com efeito financeiro a partir de março do ano que vem, gerando um incremento de arrecadação de 342,5 milhões de reais em 2024, 377,7 milhões em 2025, 415 milhões aí em 2026. Então eles querem sair de 342 para 415 milhões de reais, mais ou menos 60, 70, 170 milhões de reais aí, o que dá quase uns 55 ou 60% no contexto, se a conta não está errada. E justificam ainda dizer o seguinte, o Brasil enfrenta desafios significativos no âmbito da segurança pública, exemplo dos altos índices de violência e criminalidade. Ora, isso é combatido com armas legais. Quem causa a violência e a insegurança são as armas ilegais, adquiridas por bandidos, traficantes e por aí vai. As armas legais vão em sentido oposto, elas são mantidas, elas são utilizadas por policiais que garantem a segurança pública para combater a insegurança e a criminalidade. É o poste mijando o cachorro, é o inverso, eles justificam a causa pelo efeito. É uma coisa absurda, é um negócio que não tem sentido. Aí diz, as armas de fogo têm um papel relevante neste cenário, uma vez que a sua utilização contribui diretamente para o aumento de homicídios, do número de homicídios, lesões e outros tipos de violência. Mas de homicídios de vagabundos que já estão agredindo a população. Pessoal, isso ficou latente agora nessas armas roubadas do Exército. Os próprios traficantes não querem confusão, devolveram as armas. Quando viu que a polícia estava indo atrás e que ia conseguir recuperar todas, eles simplesmente não quiseram assanhar o nínio de vespas. Eles simplesmente disseram, esse vocês querem, tá bom, toma as armas de vocês, deixa a gente em paz aqui, pronto. O traficante só quer comercializar a mercadoria dele. Infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente, para eles, e felizmente para a sociedade, a mercadoria deles é ilícita. Por quê? Porque drogas causam dependência, enfim, aí é outra discussão. Acaba a personalidade de uma pessoa. Mas o comerciante, seja ele do tráfico, ou da sociedade civil ordeira, ele só quer melhorar e aumentar o comércio dele. Então, ele não quer confusão. Imediatamente, os traficantes devolveram lá as armas para não ter a polícia no encalce até achar. Então, isso ficou patente. nem os traficantes querem confusão com armas de fogo. Eles evitam confronto. Os confrontos que a gente vê aí, e aqui também, eu estou numa cidade super violenta, são entre facções para domínio de território para mais comercialização de drogas e entorpecentes. Não há, claro que há, mas não há uma deliberada guerra entre o tráfico e a população civil. Pelo menos, não declaradamente. Mas é isso, eles justificam que as armas legais, essas que sofrem um aumento de imposto, teriam, causariam violência, aumento da violência, quando a gente viu justamente no governo de Bolsonaro o contrário. As armas legais diminuíram a violência. Por quê? Porque o bandido não quer enfrentar outra pessoa, principalmente um cidadão que comprou legalmente sua arma de forma armada num conflito bélico, né, de plano. Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Realmente vai haver um aumento de imposto, é o que está previsto para a partir de março do ano que vem. Então, quem quiser exercer o direito, aproveite, porque ano que vem fica mais caro. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe, passem na sua lojadearmariabr.com Até a próxima. Tchau!